Música Está no ar mais uma edição do programa Na Quadra com as Estrelas, o programa que conta a real história do basquetebol angolano e dos seus intervenientes. Hoje, em estúdio, temos aqui umas estrelas da nova geração do basquetebol angolano. O meu convidado é Roberto Fortes, jogador do Inter de Luanda. Como está, Roberto? Estou muito bem, obrigado. Roberto Tuete Fortes é um jogador profissional de basquetebol angolano, na ICCA em Angola, em novembro de 1984. É um jogador que cresceu fora, mas agora está de volta à casa. E, Roberto, quando é que começou a jogar basquetebol? Eu comecei a jogar basquetebol com nove anos de idade. Lá que cheguei nos Estados Unidos, o segundo dia, peguei uma bola, fui ao parque, nas ruas, lá, e comecei a jogar. Depois daí, apareceu as outras oportunidades na escola, e fui fluindo a partir daí, nunca deixei até hoje. Muito bem. Agora, Roberto, sei que está cá desde 2009, certo? 2008. Quais os clubes que representou a nível nacional, desde essa altura, até o momento? Os clubes nacionales que eu já representei, foi eu quando cheguei, em 2008, fiquei quatro épocas no Petro, Luanda. Saí, fiz uma época logo a seguir ao Libolo, regressei para casa outra vez, mais de duas épocas no Petro. Depois daí, voltei para o Libolo, essa última época representei o Asa, a seguir, e neste momento estou no Inter. No Inter, muito bem. Você que assinou agora duas épocas? Assinei agora duas épocas, no Inter Clube. Assinei agora duas épocas. Agora, o Roberto foi campeão pelo Petro e o Libolo, ou apenas pelo Petro? Eu fui campeão duas vezes pelo Petro, Luanda. Nos quatro anos, consegui uma taça, quando regressei a casa, consegui mais outra com o Quesada, o pessoal todo. Lá estava. E depois, a seguir, fui campeão no Libolo. E agora estou à procura da minha quarta taça. Muito bem. Você que fez essa trajetória toda na América, como é que foi isto? Quais os clubes que representou a nível da NCAA, NCJ? Outra história que eu fiz lá foi, eu comecei a jogar no High School, depois fui evoluindo. E a primeira universidade que eu participei foi a Daytona Beach Community College, que chama-se DBCC. Fui lá durante duas épocas. É um sítio, é uma universidade onde ainda tem outras oportunidades para ser recrutado pelas melhores universidades dos Estados Unidos, que têm a ver com o esporte básico. Uma das minhas, que eu fui recrutado muito foi pela Universidade de Kansas. Kansas. Eu tinha várias outras universidades, mas Kansas era o meu objetivo. Mas, quando terminei a universidade, as duas épocas, em Daytona, veio a equipa da Illinois State University, que parecia mais interessado do que as outras. E eu queiro estar onde o pessoal quer que eu esteja lá. Então, e era mais próximo da cidade onde eu cresci, lá em Indiana. Então, decidi ir para a Illinois State University. Então, neste momento, essas foram as duas universidades que eu participei lá. Isso é nível da NCA, não é? NCA, sim. Que é a Illinois State University, faz parte da Missouri Valley, conferência da Missouri Valley, que é o médio a alto nível nas primeiras divisões, que agora estão a competir no high level. Isso na América. Sim. Mas sei que o Roberto, na altura, teve algum destaque. Tanto mais que diz que, na época de 2004, 2005, 2006, era tratado, ou antes disso, de Smoke Coba. Isso é verdade? Oh, Baby Coba. Baby Coba. Baby Coba. Eu fui campeão também em Daytona Beach, dois anos seguidos. Fomos campeões. Só não, cheguei a ser campeão com a Illinois State University, porque aí já é um outro nível de competição. Mas, you know, Kobe é o meu jogador favorito, Michael Jordan, you know, os dois são os mesmos para mim, só. O meu jogo tem muito a ver com esses dois jogadores que eu acabei de citar agora. Muito bom. E agora, Roberto, qual foi a primeira vez que representou a seleção angolana de basquetebol? Eu, quando cheguei, em 2008, eu estava para representar a seleção A, mas de tantas faltas técnicas que levei no princípio, foi quase um processo disciplinário, e tive que, e não, enviaram para representar a seleção B, mas eu decidi ir para os Estados Unidos e fazer uns treinamentos individuais para voltar mais forte, para ajudar a equipa principal. Quanto tempo durou esse estágio? Estágio, normalmente leva uns dois meses, dois, três meses a trabalhar no individual depois de uma época longa, tiramos um, pelo menos, umas três semanas de folga, de repouso, para deixar o corpo recuperar, para depois, you know. E depois de ter regressado deste treino, deste pessoal, acabou representando a seleção. Acabei de representar a seleção há nove anos seguidos, a partir de lá. Mas qual foi a primeira vez, lembra-se? Será que foi... Foi em dois mil e dois mil e dois mil e dois mil e não, dois mil e nove, dois mil e nove, dois mil e nove, mas dois mil e dez, quando fomos ao Mundial, jogámos com... Foi na Turquia, certo? Foi na Turquia, jogámos com a Argentina, a Sérvia, os Estados Unidos, aquele pessoal todo. Como é que foi para si, na altura, ter jogado com as grandes estrelas americanas? Pés, embora já os conheci alguns lá da América, mas como é que foi para si ter jogado com essas pessoas? Para não desviar a pergunta, para mim foi muito bom. Foi um momento mesmo muito importante para mim, na minha carreira, porque é um sonho para qualquer atleta no mundo, em qualquer parte do mundo, de estar a competir com os seus favoritos, que tinham quatro MVPs no campo, que eram o Kevin Durant, o Stephen Curry, o Derrick Rose e o Russell Westbrook, só para não falar o resto do pessoal que lá estava. Foi, eu fiquei, chama-se, não sei como é que se diz em português, mas starstruck, quando a pessoa vê uma estrela e vê, like, uou. Mas eu fiquei assim, mais com o próprio treinador do que os jogadores, que é o Coach K, que estava lá aí no campo com o anel do NCAA, da Universidade do Duke, a brilhar na cara. Mas foi muito bom, foi uma experiência excelente para mim. E ao mesmo tempo também foi muito bom estar com os colegas que eu tinha na minha equipa, que eram os Lutondas, o Carlos Almeida, o Carlos Moraes, o Olimpo Cipriano, o pessoal todo que lá estava, Eduardo Domingas, as pessoas que eu aprecio até hoje, o jogo deles, e respeito muito, eu não estaria a jogar nesse Mundial se não fosse pela fundação que eles foram deixando nesse tempo todo, ganhando esses títulos todos africanos e não fazer a escada. Exato. Para os jogadores como eu que cresceram fora, cresci fora, e estou a aproveitar essas grandes oportunidades que eles criaram. Ainda falando sobre esta sua participação na Turquia de 2010, lembra-me eu que na altura, Roberto Fotos, pela prestação que teve, e sei que é que esteve a defender o Steph Curry, acho que foi muito bem falado, e acho que foi solicitada uma entrevista consigo, na altura. Ia, foi, tive uma entrevista com a CNN, com a Becky Anderson. Sim, sim. Ela, you know, fez umas perguntas para ver como é que o pessoal recebeu-me aqui, you know, e que ela achava que eu possivelmente podia entrar na NBA, naquela fase, se eu aproveitasse bem aquele momento, mas... Aquela explosão. Aquela explosão, yeah. Foi, you know, acho que o Chancey Billups e Derrick Rose, you know, fizeram a pergunta, quem é que eles achavam que podia competir com eles na Liga Americana da NBA. Acho que ele citou o meu nome, o Carlos Moraes e o Cipriano, naquela fase, e, you know, foi, foi muito bom, foi uma experiência muito, muito bom. Sei que também acho que foi o segundo melhor marcador da Angola. Quantos pontos fez na altura? Acho que foram, não, 13 pontos, mas como foi seguido, parecia que eram 20, 30. Acho que foram dois ou três triplos seguidos. Foram, ia, três, três seguidos por aí. Forçando uma bandeja. Iam. Mas o que eu quis demonstrar é que eles... Eu entrei no jogo quando já estávamos embaixo de 30. Sim. Só eu liguei o senso de urgência, o botão, que é para poder fazer tudo o que é possível ser feito, numa situação daquelas, para qualquer coisa acontecer. Eu acredito que não importa com quem estamos a competir, eu tenho que acreditar que podemos ganhar, podemos vencer. E essa é a minha, a única mentalidade que eu tenho. Não importa com quem estamos a jogar. É verdade, é verdade. E já agora, lembra-se do melhor momento durante a sua carreira? O melhor momento durante a minha carreira? Nacionalmente, like, internationally. Tanto faz, nacionalmente. Internacionalmente, foi mesmo esse jogo contra o USA, só para saber que, afinal, eu posso competir nesse nível, com qualquer um. E também, quando vencemos no Petro, foi uma época aqui, as condições aqui no país, ganhar aqui no país com aquilo que nós temos, não é fácil. 90% do jogo é mental e muitas das vezes é a coisa mais difícil de manterem equilibrada. Então, vencer contra tudo e todos é muito, como é que eu posso dizer, é powerful, ganhar desse jeito. Foi um dos melhores momentos, quando ganhamos com o Quesada, ou o Lito Tala. Acho que o Moraes também estava nessa segunda. Não, o Moraes não estava. Tínhamos um outro americano, que eu não me lembro o nome dele. Será o Neil? Não o Neil, ganhei também com o Neil. Também foi uma grande época. Essa que o Carlos estava comigo, é o Cedric Isom, o Rod Neely. Mas a segunda vez que ganhamos o título foi com o Quesada e o outro jovem de Filadélfia, que eu não estou me a lembrar agora, o Lionel, que teve uma grande época. Foi MVP nessa época. Grande jogador. Sim. A Cidadela, nunca vi a Cidadela a tremer. Essa final foi contra o primeiro de agosto ou o Libolo? Foi contra o Libolo. Libolo. Acho que era o Carlos Olímpio. O Carlos estava a descontar também grandes jogadores. Estavam, sim. Estavam com uma grande equipa naquela fase. Foi muito bom ganhar nessas condições. E agora, Afro Basket 2013, em Abidjan, Cote d'Ivoire, diz-lhe alguma coisa. Que lembranças tem deste momento? Primeiro eu quero dizer que eu já gostaria de representar a seleção no Afro Basket já há muito mais tempo. Mas essa foi a primeira oportunidade que eu tive de ir com a seleção. Eu não sabia verdadeiramente qual era o peso que eu tinha competir como angolanos e não como campeões. Essa é a competição africana. Essa competição africana é diferente. Não é uma outra garra. E foi uma boa experiência também. Saímos em segundo lugar. Mas não foi fácil chegar até a final. Mas chegámos até a final. Competimos. O jogo estava nas nossas mãos, mas eles conseguiram vencer, que foi a Nigéria. A Logos, jogaram melhor de nós naquele jogo. Mas acho que a Nigéria foi em 2015. Em 2013 nós ganhamos. Fomos campeões. Não, em 2013? Sim. Em Abidjan. Oh, Abidjan? Onde foi? Não, ok. Desculpa. Estou a pensar. A única vez que eu fui foi quando perdemos contra a Nigéria. Não chegou em Abidjan em 2013? Abidjan? Não. Ah, ok. Está bem. Está bem. Muito bem. Mas em todo caso foi uma boa participação. Foi uma boa participação. Mas embora ter perdido. Foi uma boa experiência para mim. Nunca lá estive. E vi muita coisa. Aprendi muita coisa que me torna mais maduro como atleta, como jogador profissional aqui em Angola. E respeito muito mais aquilo que é o nosso trabalho. Porque não é fácil jogar naquelas condições. Muito bem. Bem, para quem sou agora nos está a assistir. Esta é a conversa com o Roberto Fortes, jogador do Inter do Anda. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Muito obrigado. Estamos de volta. É a segunda parte do nosso programa. Esta conversa com o Roberto Fortes. Roberto, é um jogador vencedor ou campeão. Está acostumado a ganhar já desde o tempo de formação na América. Chegou aqui e ganhou no Petro. ganhou no Libolo. Agora está no Inter. Qual é a tua perspectiva? Vem-se a ganhar um título nacional pelo Inter também? O meu objetivo é que eu estou com 34 anos de idade. Já veterano nessa liga e nesse desporto. E com essa idade eu só tenho um objetivo. É mesmo ser campeão todas as épocas para o resto da minha carreira se for possível. Então o Inter não tem nenhum título nacional daquilo que é o History que eu já fiz. E eu quero ser um dos primeiros a trazer o título para o Inter. Com o grupo que nós temos eu acho que é possível. É possível. Os jovens que estão mesmo numa fase de aplicarem e tudo é possível. Se o pessoal mesmo sincronizar unir e acreditar que também é possível porque uma pessoa acreditar só não é o suficiente. Tem que ser o grupo todo. O grupo todo. Isso é algo que nunca comecei tão cedo em nenhuma das minhas épocas como estou a começar agora. E acho que essa fase aqui é importante. A época só começa daqui a três meses e essa fase é muito importante para sincronizar e não as personalidades e não há relacionamento com o treinador com os colegas e não dentro e fora do campo. Isso tudo muita gente não sabe o que é necessário para ganhar um título. É muita coisa que vai que as câmeras não filmam. É um processo longo e a pessoa tem que apreciar a jornada de ganhar um título de ser vencedor. É um reencontro com o Raul Duarte certo? É um reencontro sim. Você treinou no Libolo não é? Já sim. É um treinador excelente. excelência em tudo que fala e faz. Mas também é muito exigente. Digam? Muito exigente também. Muito exigente. Tem que ser. Tem que ser. É o estilo dele. Nós temos que sincronizar com a atitude e quem ele é e fazer o que... Ele aqui é a estrela da equipa. a verdadeira a estrela de uma equipa é o treinador. Nós podemos... Nós somos jogadores vamos fazer a nossa parte mas ele é que está nos a guiar está a comandar o barco aí. Aí vamos fazer o nosso melhor para estarmos juntos como treinadores e jogadores. Sim. Muito bem. Falou... Teve há pouco a falar sobre bons momentos. Na verdade sabemos que a vida não é feita de apenas bons momentos também bons momentos. Recorda-se de um dos piores momentos da sua carreira? Desde que comecei profissional? Exatamente. Um dos piores momentos na minha carreira foi quando eu tive que tomar a decisão de sair do Petro. Porque foi depois de ganhar um título. Foi um dos... Digo o pior momento porque não é fácil sair campeão de nenhum sítio. Como estamos a ver agora o Kawhi Leonard o tempo todo que ele levou para tomar a decisão de sair de Toronto onde ele acabou de ganhar o título para ir a um outro sítio onde ele está vai se sentir em casa para nós darmos a 100% de nós em qualquer sítio da vida temos que estar naquele sítio a 100% e é isso que eu vejo se eu não estou num sítio a 100% coração, mind, everything não vou conseguir dar o meu melhor. então foi uma decisão difícil muitos fãs que o clube tem e que eu tinha lá ficaram tristes comigo mas há decisões na nossa carreira que nós vamos ter que tomar para aquilo que é o melhor para nós para o nosso estado mental e aquilo que é o melhor para a nossa família e a nossa carreira o mais que é o clube que recebeu-me e não o clube que recebeu-me quando cheguei em 2008 eu não posso ter um clube favorito eu não posso estar apegado a nenhum clube eu tenho que ir a minha carreira tenho que fazer o que é melhor para mim entende-se entende-se o Roberto é muito querido e muito aplaudido pelo público acho que atendendo a sua forma de jogar e faz relembrar Kobe Bryant o Michael Jordan como é que a sua relação com o público nos clubes tem passado como é que a minha relação com exatamente especialmente com o Petro visto que teve agora a dizer que saiu saiu não queria sair ou não devia sair porque o Petro o quis acabou indo polibolo qual é a sua relação com o público com o público quando nós fizemos as coisas com amor amor mesmo de verdade as pessoas sentem e são memórias que ficam que é difícil apagar esse fogo é algo que fica principalmente quando nós deixamos com aquilo que eles queriam que é uma taça sim então foi não foi fácil até hoje eles querem que eu regresse a casa mas o objetivo é para frente e temos que dar espaço para os outros jovens que estão a subir mas eu tento manter uma boa relação com eles porque eles no fim de tudo apreciam o básquet não só a equipa eles querem ver um bom básquet e onde tiverem a jogar um bom básquet eles vão apreciar podem não aplaudir mas no coração se calhar podem aplaudir um bocadinho por aí qual é o jogador hoje a nível nacional que tem mais empatia e gosta de jogar aquele jogador que eu digo assim eu costumo dizer a química do básquetbol aquele jogador quando está em campo o Fortes põe a bola e só por aquele ele já sabe onde tem que pôr a bola o que o Fortes tem que fazer aquele é um jogador que na verdade dá-lhe muita segurança em campo que está a jogar comigo sim eu digo pelos clubes que passou não hoje os clubes que passou pelos clubes que eu passei ganhando o título no Petro eu me sentia muito bem que ele não é nacional mas é o Quezada nós conseguíamos ter uma sincronização que hey tu faz a tua parte eu vou fazer a minha e ele já sabia e não era uma sincronização muito boa eu já gostei de jogar eu gosto de jogar com os mais velhos ok muito bem eu sempre senti essa sincronização com o Eduardo Domingas o Milton Barros pessoas que têm conhecimento do jogo o Olimpo Cipriano e no Libolo fala do Libolo do Libolo já passei por há muitos colegas que que há essa sincronização e não o Carlos também pessoas que têm conhecimento do jogo mas são coisas que levam tempo leva tempo a pessoa tem que manter uma só equipa para conhecer bem o instinto do colega a maioria quem é o jogador na sua geração que hoje admira como grande jogador aquele que tem mesmo não é um grande jogador eu admiro muito da minha geração da sua eu admiro aquilo que os do passado o Lutonda Miguel Lutonda sempre apreciei o jogo dele ainda cheguei a ver um bocadinho do jogo do jogo dele quando cheguei o Carlos Almeida antes de lançar o triplo ele me chamava se eu não tivesse o próximo para poder lançar na cara eu respeito mesmo os mais velhos que deixaram a fundação do Bássio como está neste momento eu respeito muito o Cipriano o Carlos esse pessoal todo quando estamos no campo vamos competir eu vou dar o meu melhor ele vai dar o seu melhor e são os jogadores que eu mais sempre apreciei enquanto estive cá estou a gostar muito do Gerson meu colega meu novo colega o Gerson Domingos que é um grande base ele joga com aquele amor aquele amor do estilo dos anos 80 o outro Gerson do Petro o Luqueni um dos miúdos que eu deixei lá no Petro que está mesmo a evoluir eu tenho muito amor pelo Chudy o 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 Chudy é um ele chama é um baixinho grande é irritante jogar com ele por causa da energia que ele traz mas ao mesmo tempo eu amo jogar com esse pessoal ele foi o melhor recuperador na época passada de bola foi sim muito rápido elétrico elétrico muito elétrico o resto do pessoal eu vim cá com uma com a ideia de ver o nosso país desenvolver e nós sempre levar os nossos jogos então mais que eu estou a competir com os meus colegas eu aprecio muito o desenvolvimento de todos eles à distância não posso falar muito mas o Papangolo o Edson Doniemu esse pessoal todo está a vir nas calmas todos eles se tivesse que falar os nomes eu falaria muito mais mas são mais esses que estão aqui Roberto tem aqui uma bola acho que os nossos telespectadores em casa gostavam de ver aqui algumas incursões do Roberto vamos à quadra para mostrar um bocadinho daquele passe drible mais todos e três pontos que o Roberto nos tem habituado a ver em campo mas antes gostava que passássemos pelo ginásio onde se encontra a nossa personal training a Madalena Félix poderá também testar a forma física do Roberto pois embora me pareça que estarei muito a forma boa forma não é é ok podemos fazer isso obrigado gente e a bola obrigado ok voltamos da quadra vimos Roberto de foto fazer bem as suas incursões já estamos também acostumado vê-los vamos agora para um pequeno intervalo já voltamos estamos de volta a esta conversa com Roberto Fortes jogador do Inter Luanda Fortes como foi como considerou a prestação do campeonato nacional passado ganho pelo Petro Luanda sei que representou o ASA em que lugar ficou na competição o ASA acho que ficamos mesmo em quarto quarto lugar como é que acha que foi o campeonato foi um campeonato diferente foi rápido quando quando o pessoal não ganha a taça que quer ganhar as coisas passam muito rápido mas consegui apreciar um bocadinho também as outras equipas e o Petro por acaso estava a jogar muito bem mas o Dagosto também estava muito bem até o Petro surpreendeu-me um bocadinho pensei que o Dagosto ia levar tudo mas apanharam-nos de surpresa nós tínhamos a equipa que tínhamos nada é perfeito em todas as épocas e cada equipa tem os seus problemas e coisas para resolverem que se não se resolver as coisas podem não fluir até no ponto de ganhar um título que é o objetivo principal mas foi como foi está no passado agora quero repetir no Inter muito bem eu tenho 34 anos agora quanto tempo pensas jogar mais? eu fico desapegado ao resultado final de todas as coisas até a minha carreira eu vou até onde o meu corpo me deixaria fico inspirado e motivado pelos lutandas que foram até os 40 e tal o Mingas que até agora ainda joga Carlos Almeida e muitos outros que se calhar eu não conheço a idade de todos mas até onde eu puder ir eu amo esse jogo e não mesmo depois da carreira terminar se haver uma liga dos mais velhos onde eu possa eu vou dar continuidade até os 60 se ainda der qual o clube que gostava de representar no fim da carreira? no fim da carreira eu gostaria de representar o meu próprio clube mas não neste momento eu estou no Inter duas épocas e vamos ver como as coisas vão fluir eu não consigo me colocar assim tão tão à frente no futuro mas qual é o seu clube do coração já agora nos pode dizer clube do coração eu não tenho neste momento nem na liga nem cá eu não posso como um atleta com a minha mentalidade com aquilo que são os meus objetivos eu não posso me apagar a nenhum clube mas o clube do coração é onde está é onde está a jogar e é onde eu tenho que está e não dizem onde for vai com todo o teu coração então se eu estou aqui no Inter é o meu clube do coração então agora eu aprecio estilos de basket como na liga os Golden State eles têm tantas estrelas mas conseguem sincronizar tudo e jogar como equipa isso é é maravilha que é uma coisa difícil para fazer como é que era a sua relação na América com os seus amigos nisto high school angolanos como é que era essa a sua relação eu tive muitas boas relações não quantidade mas qualidade de relacionamento sempre tive bons mentors que são os os treinadores e não os treinadores e não eles fazem aquele papel de pai e não então sempre tive um bom relacionamento com esse pessoal quando íamos jogar fórum nos parques e não nós conseguíamos criar uma família no mundo do basket falando nisso vamos vamos ver nós fomos à procura de alguém que conhece o Roberto e preferiu aqui algumas palavras para o Roberto vamos ouvir como é que eu descrevo o Roberto como personalidade esportiva o Roberto para nós para mim em particular é aquela pessoa quase que incansável eu tenho algumas memórias que determinam que me fazem pensar nisso alguns anos atrás o Roberto tinha tinha tido uma lesão já estava cá a jogar cá em Angola tinha tido uma lesão e ele como sabe que eu tenho um espaço de família onde tenho uma tabela de basket tenho um campo de basket tem um espaço meio privado o Roberto ligou para mim e pediu-me para o Mauro olha eu como estou estive lesionado eu quero vou treinar aos poucos mas quero treinar fora da mídia fora do acesso das pessoas é pá pode ceder-me esse espaço e tudo mais e por acaso nós íamos todos os sábados durante algum período neste mesmo espaço para ele poder estar ali a lançar a bola e aquilo era o sol aberto e para mim chegava uma altura eu ficava o ajudante a bola caía eu passava para ele continuar a fazer os lançamentos e para mim chegou uma altura que eu dizia pá rapaz desculpa é soltado a cabo de mim eu prefiro vou ficar de lado beber qualquer coisa e tu continuas ali e o Roberto literalmente terminava limites ele dizia eu só vou sair daqui depois de fazer 100 lançamentos vou sair daqui depois de fazer 200 e era aquela pessoa terminada o Roberto quando tem um foco ele quando põe uma coisa na cabeça que que é o que ele quer Roberto vai lutar contra tudo e todos que for necessário para poder atingir esse objetivo a determinação para mim é a palavra mais específica que consigo descrever o Roberto como um desportista meu mano tudo o que tu fazes não é segredo nenhum que está nos planos de Deus nada que aquilo nada de que acontece não somos nós o nosso Criador é que o determina desejo-te tudo de bom desejo-te que que a tua carreira continue das melhores foi incrível não esperava as palavras profundas do meu amigo Mauro como eu estava a dizer eu tinha qualidade amizade de qualidade não quantidade e como acabamos de ouvir aqui um dos meus melhores amigos a descrever-me e os nossos melhores momentos que nós tivemos lá nos Estados Unidos estamos muito grato pelas palavras do Mauro muito bom o Roberto esteve esse tempo todo na América a viver com a mãe não é? com a mãe como é que é? o tempo todo não mas foi com a mãe na altura foi com a mãe na altura como é que era? a mãe apoiava? como é que era a vossa relação? a mãe apoiava o seu a sua vida desportiva? a minha mãe é a minha Michael Jordan não tem como a mãe teve que ser pai e mãe ao mesmo tempo naquelas situações ela própria estava a estudar a fazer o business course e depois ela sempre me apoiou mas a única coisa que ela sempre quis é que eu trago o diploma em casa no final de tudo o básquet está bom gosta está bem mas quer estudar estudar e não o conhecimento ser formado e desde que eu consegui fazer o que eu fiz ela me deixa e dá o apoio que eu preciso que tem a ver tudo que tem a ver com o básquet muito bom vamos olhar mais uma vez para a VT e ver o que temos aí para cima o Roberto como filho é um filho afável é um filho amigo da família é um filho batalhador é um filho que luta para aquilo que ele quer os momentos que mais me marcaram foi quando ele terminou a universidade ali nos Estados Unidos fazem uma cerimônia que a família tem que estar presente depois de muita batalha de ver no final o meu filho receber diploma este foi o melhor momento que marcou foi a melhor recompensa que ele me deu como filho naquela altura depois de eu ver a insistência de meu de que ele gostava mesmo de basquete eu fiz um trato com ele só olhar Roberto vai fazer uma coisa tu vai jogar basquetebol mas eu ainda vou te pagar 5 dólares por mês mas só vai me trazer A e B em casa tens que ser um aluno excelente quando isso acontecer tu podes jogar o basquetebol desde manhã até a noite e foi o que aconteceu meu filho eu como tua mãe estou muito orgulhosa de ti tu és um filho conforme se diz em inglês millionaire dollar son portanto um filho de um milhão de dólares porque é o meu único filho é um filho amigo e a minha mensagem para ele é continuar para ele continuar a lutar pelos seus sonhos para ele continuar a batalhar porque só os que sonham e só os que batalham é que vencem e ele acredito que até agora tem sido um grande vencedor e eu como mãe estou orgulhosa muito bom muito bom também não tenho mais palavras para adicionar aquilo que a mãe disse também tenho muito orgulho também de quem a minha mãe é aquilo que ela já fez para ela mesmo para a nossa família e o que fez para mim porque sem ela eu não não iria jogar para os Estados Unidos não iria não ter esse currículo todo que eu tenho se não fosse para a mãe tomar a decisão que tomou só muito bem Roberto só agora para terminar Roberto tem 34 anos mas tem características atléticas muito interessantes e sei que teve a ser durante esse tempo essa época que terminou uma terceira de facto pretendido por alguns clubes internacionais falando da Europa porque o Inter porque acabou ficando pelo Inter não saiu para a Europa jogar para Portugal Espanha ou Alemanha boa pergunta eu tive várias propostas Grécia Espanha Portugal e mais outros outros países que tive que meter tudo na mesa com a minha idade indo para fora adicionar valor no país do outro eu prefiro adicionar valor no meu próprio país eu conheço o nosso market o nosso mundo do básquet sei o que é necessário sei o que é preciso sei o que é que eu tenho o que é que o meu colega ou próximo precisa de ouvir de um atleta igual pode ser da mesma equipa ou de uma outra equipa mas nós tem que haver uma união que sobe acima da competição e eu prefiro fazer isso aqui no país eu prefiro desenvolver aqui ainda há coisas grandes que têm que ser feitas aqui ainda há muita coisa que tem que se desenvolver aqui e o meu coração está aqui o meu propósito está aqui e eu estou aqui com propósito e de propósito no Inter e no nosso país prefiro fazer isso aqui do que está fora já tive fora o tempo suficiente para ver o que é que já está feito lá e o que é que é necessário ser feito aqui só muito bem muito bem Roberto nós o programa na quadra com as estrelas em reconhecimento de tudo aquilo que o Roberto tem feito perdão fez e tem feito pelo basquetebol angolano a nível dos clubes que já representou e mesmo pela seleção angolana do basquetebol nós do programa temos este gatadão para oferecer ao Roberto muito obrigado uau nós é que agradecemos Roberto uau thank you muito nice e não só o Roberto uau thank you ok obrigado obrigado temos aqui esta esta camisa exatamente do nosso programa uma t-shirt para o Roberto muito obrigado nós é que agradecemos Roberto desejamos toda a sorte do mundo espero que tenha uma boa época uma época muito competitiva que de facto consiga alcançar os objetivos que preconizou agora que está afiliado ou ligado ao Inter do Anda tudo bom para si Roberto obrigado chegamos ao final do nosso programa foi aqui esta conversa boa com Roberto Duarte Fotos jogador do Inter do Anda muito obrigado e até a próxima e até a próxima